Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonita, solteira, forçosa e pegadora Se demora eu te pego Até no trovador No cinema ou no carro Quero fazer amor Se demora eu te pego, carinho Tinta pegada da burguesinha Tá com medo, é? Vou na faixinha, faculdade Não importa, que eu tô sempre na maldade Tiro foto no espelho, mando pelo WhatsApp Ele diz que ficou top, estouro na cidade Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonita, solteira, forçosa e pegadora Se demora eu te pego Até no trovador No cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonita, solteira, forçosa e pegadora Se demora eu te pego Até no trovador No cinema ou no carro Quero fazer amor Na faixinha, faculdade Não importa, que eu tô sempre na maldade Tiro foto no espelho, mando pelo WhatsApp Ele diz que ficou top, ele diz que ficou top Ele diz que ficou top, estouro na cidade No carro, não importa, que eu tô sempre na maldade No carro, quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonita, solteira, forçosa e pegadora Se demora, se demora eu te pego Até no trovador No cinema ou no carro Quero fazer amor Cola em mim, que eu sou sucesso, papai Vou te dar porquizinha Tá com medo? Sim mais Con tal não Explora Pass Govern Pass Pass